Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em Manchete, no seu jornal de hoje, temos a inauguração que aconteceu ontem do ano judiciário onde Dom José Cordeiro incentivou o Tribunal Eclesiástico a tratar os casos com humanidade e misericórdia. Destaque também para Guimarães, que apresentou o programa da Quaresma à Páscoa, que vai contar com um vasto programa com ofertas culturais e também turísticas. E por último, um novo episódio do programa Sentir Europa, da sua DMTV, com a eurodeputada Isabel Carvalhais, já está disponível em todas as plataformas e também na edição impressa do seu jornal de hoje. Foi este o Minuto Minho de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais no Quiosque Perto de Si ou online através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia!